Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bolsonaro planeja prorrogar o auxílio emergencial até o fim do ano com parcelas de R$ 250,00. É isso que você ouviu. Bolsonaro pretende estender o auxílio emergencial até dezembro no valor de R$ 250,00. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, meu nome é Joel Silva, da cidade de Diadema, São Paulo. Sou inscrito e membro do canal. Já conheço o Leandro faz quase um ano. Seguindo as orientações dele, saí do varejo do Santander e consegui virar Van Gogh, tenho o Elite Platinum. Então, tudo que ele fala, realmente, a gente seguindo direitinho consegue mesmo. Então, Leandro, muito obrigado por tudo. Você é 10, cara. Valeu mesmo, meu rei. Obrigado a todos, amigos, membro da nossa família Alta Renda. Um abraço a todos. Gente, temos uma nota referente a este assunto, onde o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pretende estender o auxílio até dezembro no valor de R$ 250,00. Será que o Congresso vai aprovar essa medida? Vamos à nota, então. Bolsonaro planeja prorrogar o auxílio emergencial até o fim do ano, com parcelas de R$ 250,00. O presidente anuncia a prorrogação até sexta-feira. Integrantes da área política ainda tentam R$ 300,00. Olhem bem, hein? R$ 250,00 para R$ 300,00. Ou seja, vai cair mesmo, segundo aqui a nota. O presidente Jair Bolsonaro planeja prorrogar o auxílio emergencial até o fim do ano. O valor que será pago deve ser reduzido de R$ 600,00 para R$ 250,00 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Isso significa R$ 250,00 nesses quatro meses finais, R$ 1.000,00, então, finais, não R$ 1.200,00, conforme havia previsto, e também mais R$ 600,00 para dezembro. Ou seja, não será mais que R$ 1.000,00 até dezembro, segundo a nota. O valor que será pago deve ser reduzido de R$ 600,00 para R$ 250,00 nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. A sinalização feita pelo presidente foi dada a integrantes da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, segundo essas fontes. Integrantes da área política do governo ainda tentam convencer Bolsonaro a pagar um valor pouco mais alto, no caso R$ 300,00. Nesta quarta-feira, em cerimônia, na qual sancionou duas medidas provisórias que tratam do acesso ao crédito por pequenos empreendedores, inclusive uma nova linha de crédito por meio de maquininha de cartão. Bolsonaro afirmou que pode estender o auxílio emergencial até o fim do ano, mas com um valor menor que os atuais R$ 600,00. Os R$ 600,00 pesam muito para a União. Isso não é dinheiro do povo, porque não está guardado. Isso é endividamento. É isso mesmo. Estou falando certo. Acho que estou, né? Ele está se conversando aí, né? Olhando para Paulo Guedes para não me criticarem depois. E se o país se endivida demais, você acaba perdendo sua credibilidade para o futuro. Então R$ 600,00 é muito. Ô Paulo Guedes, alguém falou da economia de R$ 200,00? Eu acho que é pouco, mas dá para chegar num meio termo e nós buscarmos que ele venha a ser prorrogado por mais alguns meses, talvez até o final do ano, disse Bolsonaro. Segundo Bolsonaro, a prorrogação do auxílio emergencial foi discutida nesta manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Decisão ainda nesta semana. A decisão de provocar o auxílio deve ser anunciada por Bolsonaro até o fim desta semana, ou seja, até sexta-feira. O valor de R$ 250,00 é próximo ao que será pago no Renda Brasil, programa social que o governo desenha para substituir o Bolsa Família. Integrantes da área política do governo queriam um valor que fosse R$ 300,00. Mas, pelo jeito aí, não vai acontecer. Segundo esta nota, o valor que é de R$ 200,00 pode chegar a R$ 250,00, mas eles estão brigando entre eles aí para R$ 300,00. Se isso for mantido, setembro, outubro, novembro e dezembro será R$ 250,00. Caso eles consigam levar para R$ 300,00, então seria R$ 300,00, R$ 600,00, R$ 900,00, R$ 1.200,00 nos quatro meses. Não em dois meses. É aquilo que você já sabe, que eu já sei também. Era para ser três meses de R$ 600,00. Aí começou a estender a situação do coronavírus, a pandemia. Está chegando até dezembro. Provavelmente tudo diga que sim. E aí, todo mundo brigando para que chegasse, então, no valor de R$ 600,00 até dezembro. Mas, agora vem à tona que sexta-feira, Jair Messias Bolsonaro, o nosso presidente, vai divulgar o valor. E tudo indica, segundo a nota, que não passará de R$ 250,00. Mas ainda existe, no fim do túnel, uma solução que pode ainda mudar o jogo. Mas, de novo, segundo essa nota, proposto inicialmente o valor de R$ 200,00 pelo governo, o auxílio deverá durar três meses. Foi prorrogado depois de mais dois meses, com o valor proposto que exige de R$ 600,00. E agora, para poder manter setembro, outubro, novembro, dezembro, o governo quer manter R$ 200,00 a R$ 250,00. E o Congresso está brigando aí para R$ 300,00, segundo essa própria nota. Vamos ver no que vai dar. Eu estou ligadinho, de olho, em todas as matérias possíveis aqui dentro do nosso canal. E se acontecer uma reviravolta aqui, eu volto correndo aqui, trago para vocês. Pode ser no plantão do Alta Renda, pode ser nos vídeos das Rapidinhas, pode ser nos nossos vídeos diários do canal. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Enzo Lucas, um grande abraço, meu amigo. Deivan Silva, um grande abraço. Roberto Ferreira, um grande abraço para você também. Vinícius Santos, um grande abraço, meu amigo. Alan, um grande abraço. Jalen Barbosa, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto